Essa aqui é a cooperativa Recicope, aqui no município de Rolim de Moura, mas o que é estranho hoje é chegar por aqui e você ver esse barracão praticamente vazio, da forma que está aqui. Mas isso se deve a um problema que a cooperativa está enfrentando aqui no município de Rolim de Moura, com outras pessoas que também estão fazendo esse trabalho de reciclagem, só que de uma forma incorreta. E com isso está dificultando o trabalho deles aqui na cooperativa. Como vocês já acompanharam outras vezes, a gente chegava aqui, esse barracão estava cheio praticamente de papelão, de todo tipo de material. Hoje nós chegamos aqui e se deparamos com um barracão vazio. Isso é uma preocupação para a cooperativa. Ela já está aqui há seis anos no município de Rolim de Moura, mas essa hoje é a realidade aqui da Recicope. O barracão está vazio. Tem 20 pessoas que trabalham aqui, ao todo 17 famílias e 20 pessoas. E está muito preocupante, porque, olha para você ver, hoje é quarta-feira e estamos sem, estou com o pessoal parado, porque existem pessoas clandestinas que estão trabalhando. Na cidade encheu de pessoas, a partir do momento que o material deu uma melhorada de preço. Só que eu acho muito injusto, porque nós pagamos impostos, nós pagamos impostos de tudo quanto é coisa. A gente paga aluguel disso aqui, toda a documentação, a cooperativa, tudo quanto é documento que você precisar hoje, para qualquer emenda, a gente tem toda a documentação. E isso custa caro manter essa documentação. Custa caro manter um caminhão rodando, tipo, vai para a rua, vem menos da metade de um caminhão. Então, o óleo que gastou não compensou. Então, está muito difícil. Porque, assim, eu não sou contra catadores trabalhavistas, porque eu faço parte do movimento nacional dos catadores, e o meu objetivo é brigar pelos catadores, pelos direitos. Só que, assim, que seja igual a gente também, que seja justo, que pague imposto, que tem o local apropriado, não nas casas, porque está cheio, porque é muito fácil. Eu falar para o pessoal, não vamos parar, não paga mais imposto, não paga nada, e cada um vai cadar na sua casa. Tenho certeza que vai alguém lá e vai atrapalhar a gente trabalhar. Se eu parar de fechar aqui, ir para outro lugar ali qualquer, vai dar problema. Então, assim, está muito difícil. E, às vezes, faz bagunça na rua, faz bagunça no lixo, cata só o que interessa para eles e o resto a sujeira fica lá. E, como a gente já está aí, fazendo trabalho já faz um tempo, os meninos passam e tiram a sujeira. O que está ficando para a cooperativa é sujeira. Para a gente não perder o nome, os meninos vão e tiram ali o que ficou para trás, porque os garis já passaram, então o que ficou ali era para cedar esse copo. Aí está muito difícil. Queria dizer para todos que o nosso pessoal é todo uniformizado. Se não estiver com essa camisa, vai estar com a outra camisa verde. Nosso caminhão é adesivado. A gente, para ir nos lugares, eu exijo que esteja uniformizado. Por quê? Exatamente por isso. Porque se a pessoa fizer uma coisa errada, ah, mas é um caminhão da reciclagem. Não, o nosso caminhão é adesivado. Nosso caminhão tem a logo da Reciclope. Está muito complicado. E eu até peço aí para a ajuda das pessoas que são responsáveis por essa parte de cobrar, que cobrem. Que eles trabalhem, sim, trabalhem. Porque todo mundo tem direito de trabalhar. Está difícil a situação. Mas que trabalhe é documentado, que trabalhe em cima da lei. Porque é muito fácil juntar na casa, fazer aquela bagunça, deixar ali no meio da rua e o outro pagar imposto. Então não é justo. O campo, na verdade, aqui de trabalho é grande, né, Lu? Dá para todo mundo trabalhar de boa, mas desde que seja dentro das conformidades do que a lei exige. Porque vocês trabalham assim. Sim, e sem provocação, né? Porque a gente está a ponto de, ontem mesmo, de sair rodando, cuidando dos meninos, para não haver conflito. Porque, além de eles atrapalharem o nosso trabalho, coletando na frente, ainda provocam os meninos. Já está a ponto, assim, de os meninos não aguentarem mais, entendeu? A gente vai, até falei ontem, que a gente vai registrar uma ocorrência. A próxima vez a gente vai ter que registrar uma ocorrência, porque a gente está há seis anos. E eu estou com medo, porque, olha, para você ver, hoje é 23, eu não tenho material, não tenho carga. Tenho pessoas trabalhadas. E são 20 pessoas que vão ficar desempregadas se continuar desse jeito. Se esse pessoal quisesse fazer parte aqui da cooperativa, seriam bem-vindos? Como é que seria para que eles participassem e trabalhassem de uma forma correta? Sim, seria, seria bem-vindo, porque a cooperativa é para ajudar os catadores. É para ajudar na compra, é para ajudar na venda. Tipo, hoje eu ajudo aqui em Santa Luzia. Quando não ajudo na compra do material dela, eu ajudo ela a vender. Raramente a gente compra, mas a gente ajuda ela a vender. Olha, eu estou vendendo para fulano. Mando no meu, no nome da cooperativa. Agora está para Brasilândia, também estou alto alegre. Então, estou ajudando as pessoas. Então, é bem-vindo. Se a pessoa quer trabalhar com a gente, é bem-vindo. E por quê? Quanto mais pessoas, mais a gente se fortalece. Tchau. Obrigado.